O jornal sempre passava pela minha mão, eu sempre lia tudo, não era só uma sessão, nem nada. Eu sempre tinha, eu tinha assim, muito gosto em fazer aquela leitura todos os dias. E alguns assuntos, aí eu lia para alguns assuntos comentar, e aí mandava cartas para Zero Hora, eram publicadas. Então isso foi despertando a minha vontade de trabalhar nessa área. Uma área que é dinâmica, e isso era uma ideia que eu tinha e que acabou se confirmando. Todo dia é um dia diferente, não há rotina, todo dia é um desafio diferente. E o jornalismo tem essa coisa, tem a missão do grupo RBS, que eu acho lindíssima, que diz que a missão da empresa, e também a missão do jornalismo, do jornalista, e eu tomo essa missão, me aproprio dessa missão da empresa para mim, facilitar a comunicação das pessoas, a comunicação da sua comunidade com o mundo. Isso é lindo, isso é apaixonante, é uma coisa que a gente tem, um desafio que a gente tem todos os dias, de tentar trazer o que é útil para o leitor, o que ele precisa saber, o que é interessante, o que é importante, fazer a diferença. Legenda Adriana Zanotto